Senhoras e senhores, então a gente está aqui na aula 2 do CCNP Routesuite, exame 315. Então a gente vai começar falando aqui. Primeiro eu vou falar, galera, que a gente vai ter a próxima turma do CCNA Routesuite, o meu curso online, ensino em D1 e ensino em D2, risco zero. Aquele curso que eu devolvo dinheiro se você não passar na prova. Ela será aberta em novembro de 2017, então na primeira semana de novembro. Para você receber as informações, entre lá no gustavocalal.com.br e cadastre o seu e-mail lá na lista de e-mail. Você vai receber todas as informações lá. Normalmente eu começo a divulgação umas duas semanas, uma semana antes do treinamento. Então em novembro de 2017 são vagas limitadas, normalmente são 35 vagas. E a novidade também é que eu vou ter o curso no modo risco zero, que eu devolvo dinheiro se você não passar na prova, do CCNP Suite. Então eu vou começar a carreira CCNP Routesuite lá, tendo treinamento CCNP Suite. Então fiquem atentos aí, galera. Entrem lá no site, cadastrem o seu e-mail, na lista de e-mail. E a divulgação normalmente acontece umas duas, três semanas antes do lançamento. E lá tem as informações, qualquer coisa também você me mande o e-mail. Então bora aqui falar da aula de hoje. Layer 2 Switch Operation. Saber como que um switch opera. Esse conteúdo também está disponível lá no blueprint do CCNP Routesuite. Então se você fez o CCNP Routesuite, você teoricamente deveria saber isso aqui. Então mais uma revisãozinha aqui. Antes da gente ter o switch, a gente tinha o que eles chamavam de bridge. Na verdade a gente tinha só hub, né? Então você tem que lembrar do CCNP que o hub é um equilíbrio de camada 1 e ele é o único domínio de colisão. Então se duas máquinas que estão ligadas num hub tentarem falar ao mesmo tempo, eu vou ter colisão. Como é que eles começaram a mitigar esse tipo de problema? Eles criaram uma bridge, que eles chamam de bridge transparente. Por que é transparente bridge? Eu coloquei até o fantasminho aí. Porque os equipamentos não sabem que esse equipamento existe, né? Os hosts não sabem que esse equipamento existe. Então o que a bridge fazia? Eu tenho aqui uma bridge com duas portas. A porta 1 e a porta 2. Eu poderia, por exemplo, ligar máquinas num hub, ligar na porta 1, né? Então as máquinas aí que estão no Mac final 2 e final 3, elas estão agora num domínio de colisão diferente das máquinas que estão aqui na direita. Então eu estou segmentando o meu domínio de colisão, coisa que o hub não faz. O hub inteiro é o único domínio de colisão. Quanto maior o domínio de colisão, pior é o desempenho da minha rede. Por quê? Porque eu vou ter mais colisão. Eu tenho mais gente falando nessa rede, eu tenho mais colisão. Mais probabilidade de ter colisão. Então a bridge transparente, ela simplesmente quebra o domínio de colisão. Só que ela tem esse número de portas limitadas. No caso aí, só duas. Então eu tenho ali, se eu tiver 50 máquinas na esquerda e 50 máquinas na direita, eu vou ter 50 máquinas no domínio de colisão e 50 máquinas no domínio de colisão do outro lado. E a bridge transparente, ela também tem aqui o que eles chamam de tabela de encaminhamento. Entre aspas, uma tabela MAC aqui. Repare que o MAC 1 e 4 estão na porta 2 e o MAC 2 e 3 estão na porta 1. E o broadcast, assim como no switch, o broadcast é propagado por todas as portas. Broadcast all ports. Continuando aqui, a gente tem aqui o que eles chamam de multiport bridge, que seria uma bridge, em vez de ter só duas portas, ela tem múltiplas portas. No caso aqui, oito portas. Então aqui também eu tenho uma tabela de encaminhamento. Eu tenho quatro portas aqui na esquerda e quatro portas na direita. Para quem viu o Game of Thrones aqui, o Hold the Door. Então, piadinha aqui com múltiplas portas, parabéns para mim. Eu tenho aqui oito MACs apreendidos aqui, quatro na esquerda e quatro na direita. Só que agora eu tenho um MAC apreendido por porta. Então na porta 1 ali, eu tenho o MAC 3, 3, 3, 3. Na porta 8, por exemplo, o 5, 5, 5. Então, nesse caso aqui, em cada porta, eu tenho um único MAC, eu tenho um único dispositivo. O Broadcast continua sendo por todas as portas. Qual é a diferença disso aqui para um switch? Nenhuma. Então no switch, um Layer 2 switch aqui, a gente vai ter isso aqui. A gente tem um cenário. Se eu tenho a VLAN X e a VLAN Y aqui, eu tenho, no caso, duas, como se tivesse duas multiport bridge dentro desse switch. E se eu tenho mais VLANs, para cada VLAN aí, é como se eu tivesse uma multiport bridge. Repare aqui na direita, que eu tenho uma tabela de encaminhamento, mas ela está dividida. Eu tenho um MACs na VLAN X e MACs na VLAN Y. E repare que um Broadcast da VLAN X, que é a VLAN vermelha, não chega na VLAN Y, que é a VLAN verde. Então, o domínio de Broadcast aqui também foi dividido. Eu tenho domínios de colisão divididos, da VLAN X e da VLAN Y. E eu tenho aqui, no caso aqui, o domínio de colisão é por porta, o switch. Cada porta do switch é um domínio de colisão. Então aqui, no caso, eu tenho 16 domínios de colisão e eu tenho dois domínios de Broadcast. Por quê? Porque o Broadcast da VLAN X não chega na VLAN Y e eu tenho um domínio de Broadcast para cada VLAN. Então essa é a ideia aí do switch. Provavelmente você já aprendeu isso no CCNA e tem um conceito importante aqui, que a gente vê no CCNP, que é o unknown unicast flooding, que é inundação de unicast desconhecido. Qual que é a ideia desse negócio? Eu tenho aqui um switch. Está aqui a tabela de encaminhamento dele, a tabela MAC. Repare que eu tenho aqui oito MACs aprendidos aí nesse equipamento. Vamos supor que chega aqui um pacote com destino ao MAC 000 final AA. Se você pegar aqui e procurar, na verdade, se você reparar esse MAC de destino aqui, ele não é um MAC Broadcast, é um MAC de unicast. Lembre que o MAC de Broadcast é todo F, né? Tudo 1. F, 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 F. E esse MAC é com destino ao 000 AA, provavelmente é um host. E se você procurar aqui na tabela MAC aqui, você vai ver que não existe esse MAC na tabela MAC, né? Então ele vai falar, cara, não existe esse MAC na tabela MAC, o que eu tenho que fazer? E ele vai encaminhar esse MAC para todas as portas, vai encaminhar, na verdade, esse pacote, esse frame, por todas as portas, menos a porta que ele recebeu. Então, como não é um frame de Broadcast, ele não quer alcançar todo mundo, mas o comportamento dele foi alcançar todo mundo, porque ele não existe na tabela MAC, esse comportamento é chamado de unknown unicast flooding. É um comportamento igual de Broadcast, porém, não é um frame Broadcast, então é um unknown unicast flooding. Então isso cai muito no CCNP lá, é muito... Você vai achar isso muito lá nos livros lá, gringos lá, sobre isso. Então, unknown unicast flooding, o comportamento é igual de Broadcast, porém, o frame não é de Broadcast. Então, se você gostou desse vídeo, assine o canal, compartilhe, recomente para um amigo, entre lá no site de GustavoCala.com.br, assine o canal e... Eu não coloquei aqui, galera, tem a companhia do lado do Apoia, se não deu muito certo lá, mas eu vou continuar fazendo aqui, vai que dá certo. Enfim, entre lá no apoia.se, tá aqui na descrição do vídeo, entre lá e é isso aí.